Por exemplo, de administração, está tudo no mundo normal. Se vossa excelência se atirar o requerimento, tudo bem. Agora, se vossa excelência começar a me tirar a terreiro, como a senhora costuma dizer, eu vou ter que cortar seu microfone. Como é tirar a terreiro? Conclua seu requerimento, por favor. Então me explique como é que eu vou falar. Conclua, por favor. Conclua. O senhor sentiu alguma coisa, foi na minha fala? Conclua, variador. Sentiu, se sentiu, o senhor diga que eu vou parar. Agora, presidente, eu acho que se vossa excelência, eu vou concluir. Precisa respeitar mais seus colegas, que hoje você está aí e amanhã você pode não estar nem aqui. Já para concluir, que eu já estou vendo que muitas coisas eu já falei aqui, uma coisa foi puxando a outra. Agora, teve uma situação, vereador Bulão, que foi aqui citada por um vereador, mas a frase que ele disse, eu vou proferir aqui agora, ele disse bem assim, já aconteceu em outros tempos, perdão, hoje eu estou, ele dirigiu-se ao mim, disse, presidente, hoje o senhor está presidindo, amanhã possa ser que não esteja. Aí eu toquei. Sabe por quê, vereador Vecino? Será que isso é uma ameaça? Sabe por quê, senhoras e senhores? Oito dias hoje, minha casa foi assaltada. Oito dias hoje. Quando eu digo minha casa, gurão, não é a minha casa, é a casa da minha mãe, que não deixa de ser minha também. Né? É como ele disse, seu prato está aqui emborcado, quando quiser voltar para casa, seu prato está aqui. Foi assaltada. Graças a meu bom Deus, vereador Jópez, vereador Bulão, minhas duas filhas, minha mãe e minha avó estavam em casa. Minhas duas filhas e minha mãe e minha avó estavam em casa. Graças a Deus não mexeram com nenhuma delas. Levaram os pertences, levaram bens financeiros. A gente trabalha, mas aí ficou o trauma. Minha filha mais velha está traumatizada. Eu tive que levá-la para um médico. Aí essa frase tocou-me. Por quê? Eu posso estar hoje presidente e amanhã eu posso não estar mais? Aí liga um telefone para mim. Flávio, toda casa foi assaltada. Cuidado que isso pode ser questão política. Por que dessa ligação? Aí vem a ligação, vem o assalto, vem a ligação e vem a frase. Hoje o senhor está presidindo. Amanhã o senhor pode não estar mais. É, senhoras e senhores. Infelizmente, já presenciamos nessa casa, já presenciamos em algumas situações, situações onde um vereador já foi morto. Já presenciamos, Robertinho, em algumas situações onde os vereadores já se levantaram um para agredir o outro. Onde um já saiu desta casa, voltou armado para ver se ia ter mais alguma coisa. Isso já aconteceu aqui. E esse assalto que teve na casa de minha mãe? E essa frase? Como é que fica? Mas eu tenho Deus por mim e tem a polícia que está investigando. Tchau, tchau, tchau.